Eita, cara, começou. Escolha aí, Peixoto. Não, mas... É você que escolheu aquele lugar, ô, Kotoko? Aqui, ó. Meu, aí você quer morrer, né, velho? Não quero. Não, matar, matar. Mano, a gente tem que cair, tipo, aqui, ó. Aqui, ó. Aí a gente não morre, mano. Você tem que cair aqui, Vini, ó. Você tem que cair aqui. Se mata. Vai, cai, galera. Vambora. Cuidado, cuidado. Nossa, já tá a galera tudo caindo aqui, velho. Muito cara, muito cara. Ah, eu falei pra ele não cair aqui que ia dar ruim, hein, mano. Para de reclamar, Vini, cai. Eu falei que era melando a minha marcação agora, hein, pô. Pô, mano, aqui não tem nada nesse lugar que o Peixoto deu a cal, Vini. Calma, ali em cima geralmente tem coisa. Você já saiu daqui? Não tem nada aí, filho. Tô pegando o loot aqui, filho. Chama dois mais zoados aqui. É solicitação de amizade. Pula, canguru. Salve, galera que tá vendo aí. Pelo amor de Deus, canguru. Puxou o like. Ah, tem um bagulho verde aqui, que é tipo uma armadilha, mas eu não sei nem usar, então. Pô, nem pra ter um baú aqui, hein, velho. Não, vou nem falar nada desses loot aqui, velho. Ali em cima tem uma arma, mas eu não tenho... Ô, mostrar uma ponte pra mim aqui, ó. Nossa, ele tá no meio do bagulho, velho. Os caras falando aqui, você nem caiu e tá reclamando já. É o Vini, galera. O Vini só reclama, velho. Ah, cala a boca, né, Ligula. Pô, nós estamos vivos até agora, mano. Já é um bom sinal. Mano, agora eu tô farmando a madeira pra caramba, tio. Agora eu tô... Como é que troca o material do bagulho que eu tô construindo? Que eu tenho uns metal também. Ó, gente aqui. Aonde? Ah, você não tá acionando um tiro não, Bruno? Pô, escutando, mas eu não tô vendo de onde que tá vindo. É o peixe que tá atirando nos caras, eu acho. Peixitos, tem alguém aí? Ô, peixe. Alô? O peixe tá ali, né? Peixe morreu, mano. Peixe morreu, peixe morreu. Ele não tá falando, velho. Será que não soube? Ah, então ele morreu. Falou, peixe. Abraço. Tá exato no Discord? Tá, pô, mas ele não tá falando. Tá indo matar os caras? Não, nem se onde tá os caras, pô. Vou matar como? Eles tão ali na frente, ó. Tão em... Olha o loot dele ali no chão. Por que que ele não tá falando aqui no Discord, mano? Sei, vamos lá, mano. E agora? Às vezes ele morreu mesmo na vida real também. Caralho, Bruno. Ele mandou o zap aqui, eu acho. Deve ter caído na internet, certeza. Ah, achei um cara lá. Andou, não. Aonde? Lá embaixo no N. Vou pegar o loot dele ali, velho. Vai lá. Não, não tem nada. Não tem nada que eu quero ali. Só mais ficar com o meu parceiro Vini Clash aqui. Ah, agora você quer. Agora eu sou seu parceiro, né? Vai lá com o peixe lagruda. Vamos construir um bagulho aqui, mano. Vamos fazer uma zoeira aqui. Não, mas o bagulho fechou pra lá, pra eles. Pô, a gente tem que ir lá pra eles. Nego pelo perimetro soldado. Tem nego por aí, você tá sendo nem um pouco específico. Ali, ali, ali na frente, ó. Já vi, no N ali. Bem embaixo da gente aqui, ó. É só você ver onde tem construção, velho. Onde tem construção, sempre tem nego. Mas nós vamos lá matar ou nós vamos fugir? Você que sabe. Você quer fugir ou quer matar? Eu quero ser pra fugir, mano. Dá a volta aqui pro cara. Então vamos embora. Ó, tem nego ali também, eu acho. Ali em L. L? Ah, mas eu tenho inglês, mano. Eu vi nego por ali, ó. Ó, como você viu o nego ali? Isso é um negócio de escudo ali em cima. Ali, olha lá, olha lá. Sai da casa, sai da casa. Olha lá, de esquerda, de esquerda, de esquerda. De esquerda, de esquerda. Boa, boa, boa. O amigo dele entrou pra lá. Eita, caralho, o cara tá lá em cima. Tá lá em cima. Em cima aonde? Tá na rampinha ali em... Em S... Ó, na cidade. Na casa ali. Entrou na casa, entrou na casa. Ah, já sei o que eu vou fazer, ó. Depoquei ele, depoquei ele. Tá aqui atrás. Tá atrás, tá atrás. Ele tá correndo pra fora, ele tá fugindo. Nossa, ele tá de doze, mano. Deu uma dosada no peito. De outro lado, atrás. Não, agora é a treta. Nossa, na cabeça. Me revive, me revive, me revive. Me revive, me revive. Me revive, caralho. Nós vamos morrer. Nossa, narigula. Caralho, vinho. Matou mesmo, hein, véi. Jogo muito, né? Moleque, eu tenho um kit full aqui pra tu, véi. Eu também tenho um kit, tenho um kit. Então, vambora. A gente pode tentar pegar do cara ali também. Carma é boa. Não, tô indo pro outro lado, tô indo pro outro lado. Oi, caralho. Será que dá pra usar o kit, será? Dez segundos? Nossa, esse vai dar, mano. Carma, foda-se. Vai ter que dar. Cinco, quatro, cinco. Não, dá pra chegar aqui, véi. Dois, um. Ah, já botei o kit agora, filho. Tá, agora deu. Ah, cool. Tô na outra e velho. Matou mesmo o cara, né, velho? Nossa, mano. Tem uma mina aqui, mó. Ó, cê tem carninha, mano? Tem o quê? Carninha. Nós somos chugasca aqui, tá ligado? Ó, mano, deixou o like aí na carne aí, ó. Deixa o like aí, ó. Aqui do lado ali. Ó, fica ligeiro. Se você ver uma mansão da Brackman aí, cê já sabe o que mesmo. Vamos fazer um bagulho aqui, ó. Ó lá, ó. Aquilo ali é uma mansão. Cê tem mira aí, mano? Arma de mira? Não, não tem nada de mira. Ó, tem um cara ali no NW300, tá ligado? Aonde? Ó lá, montando o castelo dele. NW, velho? Bota em português. Aqui, olha aqui, mano. Só olha aqui pro projutor. Olha lá, ó. Tá a moça, tá... Olha ali do lado, Bruno. Cê tem oito de papel ou... Aí, ó. De tijolo foi. Oito de madeira, né? Três de tijolo. Eu falei que você far mal, mano. Tá com muita pouca coisa, mano. Tá com muita pouca coisa. Destrói a árvore que tá aí na frente. Não, não destrói a árvore não, pô. É nosso cover aqui. Destrói a árvore, Bruno. Não escuta ele não. É melhor ficar ligeiro no tiroteio. Ah, o cara. Nossa! Nossa, Bruno. Fudeu, mano. Bruno, só chora. Agora nós morremos. Deitei um. Nossa, que arma é essa que tá usando? Tô usando a pistola que o Vini falou que dava 99 de dano. Boa, nariga. Roubou minha kill, né? Roubei nada que eu atirei pra caralho. Eu deitei esse cara, velho. Cala a boca. Leve, tem quatro nebo lá, mano. Deu ruim. Nossa, o bagulho tá passando ainda. Corre, velho. Só corre. Eu vou descer aqui, mano. Nariga, eu desci aqui, velho. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, vem, vem. Vai, Bruno, vai. Vem que eu não tenho cura, velho. Eu não vou trocar com esses caras, não, mano. Nossa, filho. Então corre. Eu também não tenho cura, não. Tem só um escudo. Mas eles vão pegar nós lá de cima agora. Eu salário lá na frente. Nossa, Vini. Você foi gênio nessa construção aí. Constrói mais aí, Vini. Se esconde, Bruno, se esconde. Muito bom, mano. Muito bom isso, velho. Eu já construí mais aqui. Eu acho que a gente construiu errado. Fudeu, fudeu. Vem cá, Bruno. Vem cá, vem cá. Tá de boa, tá de boa, Bruno, não. Tá de boa, tá de boa. Estamos em casa, estamos em casa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ô, não contou minha kill aquele cara, velho. É porque eu tinha deitado ele, pô. Você só finalizou, mano. Ah, vacilo. Bruno, a gente tá praticamente safe, Leck. A gente tá do lado do... Ó, você não tem nenhuma agulha pra me curar, não, mano? Não tem nada, filho. Nem pra me curar eu tenho. Se ele chegar jogando granada aqui, vai ser engraçado demais. Leck, a gente... Um abraço pra galera da live aí, hein, que tá lembrando... Também existente, estamos juntos. Ah, da hora. Ô, Bruno, a gente pode ir ali pra direita. Ali tem uns loot, ó. Ali na direita eu acho que tem um loot, ó. Deixa eu ver um negócio, pera aí. Ih, o cara tá lá em cima. Calma aí pro céu, tudo aí pro céu. E os caras tirando em nós? Aqui, ó, aqui do lado, pô. Quê? Brunão, é tua, moleque. É tua, moleque. Eu confio, eu confio, Brunão. Caralho, eu fiquei sem... Fiquei sem bagulho. Vai, Bruno! Vai, Brunão! Vai, Brunão! Sai daí, não sai! Que isso? Vai, Bruno, vai, Bruno! Um já foi. Ah, quase, mano. Quase. Ó, Bruno, ficamos em terceiro, mano. Ficamos em terceiro, moleque. A gente ficou em terceiro, mano. Tá, mano. Você viu quase que eu matei os dois, velho. Caraca, jogamos muito. Jogamos muito, Bruno, na moral. Deixa eu fazer minha reclamação aqui. Caraca, velho. Na moral, moleque. Toda vez que eu jogo, vem uns desgraçados no final e joga de rojão, tá ligado? Caraca, jogamos demais. O rojão explode tudo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Ô, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, se senta aí dando like e é nóis. Tchau, tchau.